É forma redonda de metal com fundo removível por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00, porque aqui é a Legitima Super 10, uma infinita variedade de opções para sua casa, para sua família e muito mais. Na Legitima Super 10 é preço único, qualquer produto da loja com preço de R$ 10,00, aqui na Legitima Super 10 tem assadeira antiaderente por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00, é R$ 10,00, é incrível, porque aqui tem mais de 50 mil itens ao seu inteiro dispor com preço único de R$ 10,00, só R$ 10,00. Aqui na Legitima Super 10 você encontra tudo o que está procurando com preço único de R$ 10,00, na Legitima Super 10 tem caixa com tampa, caixa organizadora por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00, é R$ 10,00, então vem para a Legitima Super 10, porque na Legitima Super 10 você encontra tudo o que está procurando com preço único de R$ 10,00. A Legitima Super 10 fica bem no centro, aqui em Joinville, na Dr. João Culin, número 125, porque aqui na Legitima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de R$ 10,00.